Bom, nós estamos aqui no Expo Barra Funda, testemunhando um sucesso impressionante, né? Primeira edição desta feira no Brasil, uma feira que acontece tradicionalmente em Berlim e que neste ano está sendo feita aqui no Brasil a sua primeira edição pela Alcântara Machado. O que é considerada a Red Exhibition, se não uma das maiores promotoras de feiras do mundo. O Fernando, presidente da Red Exhibition Alcântara Machado. Que sucesso! Não são três horas da tarde ainda? E está lotando a feira só de pessoas qualificadas. Não, é lindo de ver. Primeiro, obrigado pela presença. Sempre bom ter vocês aqui com a gente. É, o Brasil é o terceiro país, começou em Berlim há 10 anos, Brooklyn a segunda edição na semana passada e São Paulo sendo a terceira, né? Mas começando assim com um público extremamente qualificado e como você pode ver, cheio. Cheio, as pessoas aprendendo conteúdo, fazendo negócio, vendo novos drinks. O Bartender, ele é uma empresa nele mesmo, né? Sim, ele é o cara que promove o seu próprio, ele carrega a empresa nas costas. É, e está lindo de ver realmente esse público vindo de fora de São Paulo, América Latina, São Paulo. Realmente para aprender novas técnicas e a gente fica surpreso, né? De olhar isso e ver o tamanho, quantidade de inovação que tem essa indústria. Com algumas das maiores empresas do mundo no segmento de bebidas. A gente vai rodar por aí e vamos saber das novidades, tá bom? Tá bom. Obrigado por ter vindo de novo. E a gente continua. Até já.